É tu que gosta do disco dela, eu acho legal, acho ela uma gracinha, acho ela uma gracinha velho. Inclusive outro dia eu mandei no Facebook um clipe novo dela e falei, cadê a pobre Gênero Recife? Ela respondeu, é, cadê? Eu fiquei, pô, quase que eu tava com o coração embaixo, sinceramente. Mas Prod também, sumiu, aparece do nada, mas você fica, os caras do Beast Boy, por mais que a banda tenha dado um tempo, passou um tempo parado, você vê que os caras davam produzindo, você viu os caras aparecendo fazendo coisa, tá ligado? Eu acho a banda massa, velho. E esse trompetão no começo da música é do caralho. Eu tô muito ruim com essas bandas que são 10 bandas diferentes, velho. Eu já te contei isso, mas é o que? E o que linda massa também. É. Cara, velho, parece 10 bandas aí, velho. No bandas também não. É novo, velho. Cidade do cemitério? É muito bom isso, né, velho? Os caras são foda, né? Mas pô, tem um cara do violeta na banda, né? Só por ter um cara do violeta, tem um cara já, né? Eu queria ver ao vivo. Cadê Poca? 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 Preta atenção. Escuta aí. Instrumental não me vem a cabeça do nada, velho. Vou lembrar não. Primeiro EP do Joy Division. Putz, eu joguei ele no blog gringo e tal, em 1970 aí. 76, eu acho. O que é isso, porra? Seu Natal? O que tá maçã? Não vou matar, velho. Não vou matar, velho. E é nacional. Eu pensei que o nacional ia matar. Pelo menos o nacional... Pré-autoramas. Ah, pô. Mirroquê. Mirroquê, gente. Mirroquê, ele me disse. Mirroquê. Só um babaca e divertido. Muito bom. É melhor que Autoramas. É melhor que Autoramas. Caralho, Mutantes. Eu ia dizer que esse é Mutantes, mas... Tava faltando começar, né? Ah, banho é do Brasil, né, velho? Assim... Tipo... Antes de ter Chico Ságio da São Luís. Aí fica a banho do Brasil antes de Chico Ságio da São Luís. Acha... Classicão, velho. Classicão. Você não entende porra nenhuma que o cara tá cantando. Mas é massa. A voz é o instrumento aí, velho. A voz é o instrumento. Você não entende porra nenhuma. Você tem que ser perito de inglês pra entender que esse porra tá cantando. Mas é massa. Você entende algumas partes. Tô tirando onda. Mas... Começa com todo mundo gritando, gritando. Você não entende porra nenhuma, velho. Olha, eles tão dizendo alguma coisa aí. Eles tão entendendo dizendo... Inglês. Uma mulher cantando, velho. Você é novo? É novo, velho. Yuki, não, né? É? É o Yuki, né? Parece o Sonic Yuki com... Uma pintada de becky. É o Yuki, né? É, velho. É bom, mas... Não faz nem cheira. É, pra mim é passageiro, bicho. Pra mim é uma coisa que eu escuto numa... É porque estranho eu não sei dançar. Talvez isso não seja um problema pra mim. Porque é o tipo de coisa que você tivesse numa balada aí e tocasse. Isso é massa dançar e tal. Você dançar aí fica ruim, velho. É trampinha, né? Mas isso é... É ele ou é a... Ele. É ele mesmo, essa, né? Mas essa aí é muito... Bonis. Essa música aí é muito bonis, velho. É do CD do... É dele. Sim, mas é do CD que tu me deu? É do Limonada. Eu não lembro dessa no Limonada, não. Essa é muito bonis, velho. Essa aí é a mais bonis de todas, eu acho. Tchau. Tchau.